Confessar 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 Sem medo de mentir Que em você Decontrei a estiração Para escrever Você é Pessoa Que nem eu Que sente amor Mas não sabe Muito bem Como vai dizer Que No meu Coração Queria dar O mundo No ar No meu Sertão Sem medo No trem Azul Toda vez Que fora Subia A cor do trem É da cor Que alguém quiser Você sonhar Não faz Não faz mal Não ser compositor Se o amor Se o amor Valeu Azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Como vai dizer Só me Dará prazer Se viajar Contigo Até nascer O sol O sol Se encontrei Azul Amém.